Por causa da dopamina e da lei da trivialidade, evite o vício e se manter ocupado. Vou dar uma ferramenta simples pra você, depois vocês me contam. Mas me contem mesmo, tá bom? Quero que você separe só três minutos do seu dia pra não fazer nada. Pra não fazer nada, ficar parado, sem ter compromisso nenhum. Sem responder e-mail, sem olhar pro celular, sem ficar pensando nas crianças, sem ficar pensando... Só três minutos. Marca pra mim e conta como foi. Três minutos o exercício que eu tô te dando. Me manda depois o direct. Sabe por quê? Porque as pessoas são viciadas em atividade. São viciadas na dopamina. E é o que eu tô falando. Pode não tá servindo pra nada, mas a pessoa tá lá fazendo. Pode não tá trazendo resultado nenhum, mas a pessoa tá lá fazendo. Esquece o vício por atividade, por favor. Foque em coisas a longo prazo. Foque em coisas que você sabe que vão te trazer resultado lá na frente. Você não sabe muito bem como fazer agora. Fisiologicamente, procura um aplicativo de meditação. A meditação vai te dar capacidade de conseguir fazer isso. Desvaziar a tua mente. Lógico, com muito treino, mas começa a fazer dez minutos todo dia. Meditação. Você vai desenvolver aqui um lobo frontal. Tem um outro vídeo que eu falo sobre isso aí. Você vai desenvolver aqui essa parte que é a responsável pelo foco. Olha como isso pode ser bom pra tua vida. Pra você ter o sentimento que você tá fazendo o que realmente importa. Pra que que você tá trabalhando tanto em coisa que não te trazem resultado nenhum? Por causa do vício na dopamina. Por causa do vício na lei da trivialidade. Que fala que você sempre tem que tá fazendo alguma coisa. Por causa da programação que você recebeu. Que você só vai ser bem sucedido. Só vai ser rico. Só vai se sentir realizado se trabalhar muito. E aí você trabalha muito, 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 muito. E nunca conquista nada. E nunca realiza nada. E não tá onde você queria. E termina a vida estressado. E termina o dia achando que a vida não vale pra nada. E alguém pergunta como vai tua vida e você fala. Ah, tamo aí na batalha. Porque é lógico, tudo é uma batalha. Você não tá fazendo nada pra você. Você tá fazendo pro objetivo dos outros. Tudo vira uma batalha. Cara, foca no que te traz resultado. Foca naquilo que realmente vai fazer você se sentir bem. Se sentir feliz. E aí mais uma coisa pra você desenvolver foco. Crie momentos de foco durante o dia. Eu tinha um coachinho. E aí ele tinha uma característica de ser muito distraído. Mais que o normal. Eu falei pra ele. Você vai fazer o seguinte. Você vai separar um minuto por dia nesse caso. E vai tirar um momento pra criar foco. Você vai olhar pra um ponto na parede. E ficar olhando só pra aquele ponto na parede. Ou você vai fixar uma linha no horizonte. E vai ficar olhando só pra aquele ponto no horizonte. Tá? E aí eu fui perguntar pra ele na sessão seguinte. Falei, e aí? Como é que foi? Ele falou, nossa, foi legal. Eu resolvi fazer isso na hora do banho. Eu falei, não. 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 Então toda vez que eu tava tomando banho, eu ficava olhando pro ponto na parede. Eu falei, não. Você tá fazendo duas coisas. Eu quero que você faça só isso. Tá? Obviamente, aí ele foi tentando isso depois. Crie momentos de foco. Crie momentos de foco pra você. Crie um momento no dia. Aliás, durante o dia, se você tá muito atarefado, crie momentos mindfulness de foco para cinco minutos. Recupere a energia mental. Recupere o foco naquilo que você tava fazendo. Volta. Lembra? A distração tá vindo. Você fala, volta. E você volta pro que você tava fazendo. Então crie esses momentos de foco. E você volta pro que você tava fazendo.